A felicidade é um jeito de lidar com as coisas, lidar com aquilo que acontece, não é uma fórmula para a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, eu, você, todas as pessoas do mundo inteiro querem felicidade. Mas ela deve acontecer naturalmente pelas nossas buscas. Quando nós vamos compreendendo que a vida é caminho, a vida é construção e a felicidade se faz no caminho, não só na meta, não só naquilo que você estabelece e conquista. Mas experimente a felicidade todos os dias nas pequenas coisas, vivendo bem e com intensidade aquele dia. Viva com intensidade agora. Isso não é só uma fórmula que muitos estão falando, mas pense bem para ver se nós não temos que estar no presente, intensamente no presente, para estarmos satisfeitos. Porque não adianta manter preocupações com o futuro, não adianta carregar todo o passado com ressentimentos. Por isso, viva intensamente agora e aprenda a lidar com tudo aquilo que acontece. Assim você vai ser bem mais feliz. Compartilhe sempre esse conteúdo. Um abraço do Padre Ezequiel.